Achamos no Brasil, nosso destino esta semana é a Paraíba e por uma razão muito especial. Nosso repórter, o Samuquinha Paraibano da Gema, viajou demais ultimamente por vários estados. Aí bateu aquela saudade e ele resolveu voltar à terrinha. Ele voou para a capital, João Pessoa, e aproveitou para fazer uma surpresa de dia dos pais. Uma surpresa para o painho. O Samuquinha decidiu pegar o primeiro avião de volta para a terra natal. É que ele quer comemorar o dia dos pais com o pai dele. Para matar a saudade de casa, nada melhor que um passeio pela orla da cidade. Vamos embora! Samuquinha ama jampa. Esse é o apelido carinhoso de João Pessoa. Antes de visitar o pai, ele vai passar na casa dos avós paternos. E agora eu estou chegando aqui na casa do meu avô e da minha avó em Santa Rita, que fica a 20 quilômetros de João Pessoa. E olha só quem já está aqui na sala. Vovô e vovô e vovô! Vovô e vovô! Vovô e vovô! Vovô e vovô! Meu avô Manoel Henrique. Tá maior do que eu. 79 anos. Minha avô, dona Noêmia, tem 76 anos. Eu morei boa parte da minha vida com eles aqui nessa casa, não foi? Perreia muito. Eu perreiei? Abusou muito. Era muito impossível. Eu dava trabalho? Eu dava trabalho. E sabe por que a dona Noêmia ficava perreada? Porque o neto não queria sair da frente da televisão. Desde pequeno, ele queria aprender a ser repórter. Ele era teimoso, nós conversávamos com ele. Ele era teimoso, mas só queria ver deitado, uma avó disse, né? Vem de TV? De televisão. Não, pode fazer deitar, tu fica doente, mofinho. Não, eu quero aprender, tô vendo tu aprender um dia. E tu sabe no lugar, vai? É, pode chegar um dia lá, na TV também. Na TV que eu assisti, que eu dizia que minha avó e o Brasil inteiro já me vê dentro dela, minha avó hoje me vê dentro dela, né, avó? Vem pra cá, meu lado. Olha eu na quarta série. Olha eu aqui, ó, com meu primo. Gente, olha só, meu pai já há um tempo aqui, ó, ele que gosta de rádio. Essa foto aqui já deve fazer uns 10 anos. O radialista e apresentador de TV Samuel Duarte é conhecido como Samuca. E filho de Samuca, Samuquinha é, quer dizer, mais ou menos. O apelido é Samuquinha. Já o verdadeiro nome do nosso repórter, você sabe, né? É o Endislam Bruce. Samuquinha puxou a Samuca. Eu chamo pelo nome, né? É Bruce. Quando eu ligo pra vovô, eu tenho que dizer, vovô, alô, é Bruce. Samuquinha, a conversa tá muito boa, mas simbora pra casa do Samucão. Hora de fazer a surpresa pro pai. Gente, eu tô chegando aqui na casa do meu pai de surpresa. Ele não sabe como será que ele vai reagir, porque eu não avisei que eu vinha pra Jô Pessoa visitá-lo nesse dia dos pais. Peraí que eu deu até um nervosismo já agora. Eu tô até me enrolando, deu um nervosismo agora. Eu vou bater aqui na porta do meu pai. Ô, de coça. Ô, de coça. Vamos ver a cara dele. Oi. Samuca? Pai. Oi, é? O que é? Na imagem da facinha. Você tá vindo, gente? Ah, tu tá aqui? Tá aí, pai. Dedo os pais, gente. Pai. Quando eu era criança, o Jô me botava no braço. Agora sou eu. Estamos de volta com o Achamos no Brasil. De última hora, o Samuquinha viajou pra João Pessoa, na Paraíba, e resolveu fazer uma surpresa no Dia dos Pais. A surpresa seria para o pai, o Samucão, mas foi o Samuquinha quem ganhou o presente. Um café da manhã, tipicamente paraibano. Culecosa. Não me dissesse nada, cara. Dia dos Pais, eu não poderia deixar de ver o senhor. Isso, cara aí. Ó, o pai, ele tá com o vassourão na mão, o que é que tá vendo? Vem, vem. Vamos entrar aqui na casa do meu pai, o Samuca Duarte. Samuca Duarte, 57 anos, é apresentador de TV na Paraíba. E quando o Samuquinha começou a trabalhar como repórter no Nordeste, ele era chamado de Samuca Filho. Em São Paulo ganhou o apelido, Samuquinha. E também o novo pai. Novo pai? Quando ele chegou na Record, Paulo Henrique Amorim, que agora é o pai dele. Pai do Samuquinha? Eu? Não, não, não. O pai dá, não, não, não. Então vamos pegar a mensada com ele. Aí o pai disse, vamos botar a Samuquinha. Aí, vem com a Samuquinha. Os pais do Samuquinha são separados. Ele tem uma irmã mais velha. O Samuca Pai conta que sempre quis ser um comunicador. Aos sete anos, sem dinheiro pra comprar um rádio, ele teve uma ideia. Um cara chegou e disse, ó, eu tenho esse radinho aqui. Eu disse, ó, mas eu não posso comprar. Um menino também, ele disse, vamos trocar esse rádio. Eu digo, em quê? Ele disse, tu tem o que pra trocar? Aí eu disse, eu tenho um pinto. O pinto da minha irmã. A sua irmã, que é minha tia, tem um pinto. Um pinto. Aí trocou, aí ficou com o rádio. Aí eu fiquei com o rádio. Aí minha irmã, cadê o pinto? Minha irmã disse, papai, o pinto, cadê o pinto? E minha irmã, cadê meu pintinho, o pintinho? E eu calado. Aí ela foi passando, procurando, no quintal de uma casa, em Santa Rita. Aí disse, ah, meu pinto aí. Aí chamou-me, já é esse, o pinto é meu. Eu disse, não. Vou pegar? Não, é não. Minha irmã disse, o pinto é meu. Aí o menino disse, não, eu troquei no rádio com o seu irmão. Aí lá vai, vamos buscar o rádio. Aí me leva na casa dele, meu pai. A minha irmã disse, a pai tinha que desfazer a troca. E eu chorando. Aí o pai do menino que trocou o pinto comigo disse, vamos fazer o seguinte. Leve o pinto e leve o rádio. Eu resolvo, vou comprar um pintinho pra meu filho, um franguinho pra ele. E você leva de volta e o rádio é seu. Nas horas vagas, o Samuca Pai vai pra cozinha. Aqui é cuscuz, carne de bode, rabada, ovo de capoeira. Eu quero o cuscuz. Bora, bora, ovo de capoeira, vem. Agora, painho vai preparar o prato preferido do filhão. Cuscuz com ovos. Chefe Samuca ensina o povo aí a fazer cuscuz. Olha aí o cuscuz na panela. Agora, quanto tempo ele fica no fogo, hein? Você deixa no fogo 15 minutos. E ovo frito, como é que frita? Ovo frito, vou fritar o ovo. Ovo de capoeira aí, olha, olha. Ovo de capoeira é porque a galinha lutava capoeira? Porque é a galinha de capoeira, a galinha do mato. A galinha que como milho do mato, não é a galinha de granja, que tem hormônio, né? Olha, ele espalhadinho, parece uma tapioca. Aí você vira ele, olha. Virou, ele fica inteirinho, olha como é que fica. Se chama o bife do oião. É, aqui no Nordeste a gente chama bife do oião. O ovo a gente chama, me dá um bife do oião aí. Ô, painho, cadê o cuscuz, homem? O cuscuz tá indo, bicho. O ovo, venha pra cá que eu quero comer, eu tô com fome. Olha aqui, olha. Olha, gente, já fazia tempo, porque eu não comi o cuscuz que meu pai faz. Pô, presta atenção. Tá aqui o cuscuz. Ó, rapaz vai me servir, não? Vou, aí você. E sabe o que não pode faltar nessa mesa? Aham, a famosa rapadura. Olha, o café do Nordestino de manhã. Do cabra macho reprodutor. Do cabra macho trabalhador. Do cabra macho que tem saúde. É esse aqui. É esse aqui, olha. Ovinho. Uma mordida na rapadura. Ovo frito, cuscuz e rapadura. Isso tudo deixa o cabra forte. Mito ou verdade? O durã é quem sabe. Vou te oferecer aqui um cuscuz. Olha que comida completíssima. Isso é o quê? Cuscuz. Isso é o cuscuz aqui de vocês? É o cuscuz paulista? É. Cuscuz? É. Original é esse aqui. Aí depende do cabra. O samucão tem pique. O samuquinha adora uma cadeira de praia e morre de medo do mar. Por ele ter medo de água, de nadar, nunca me voltou para aprender a nadar. E você agora, grande? Ele tinha medo de eu ficar afoito, ir para o mar e para o fundo. Foi sendo ele, menina. Eu criei trauma. Ele ficava dizendo, rapaz, água só no umbigo. Sim, meu umbigo. Você sabia nadar? Água só no umbigo. Para você saber nadar? Eu soube ter um medo. Aí eu ia deixar você, menino, lá para o fundo do mar. Depois você vai aprender a nadar, para a gente nadar. Nós dois, testar. Almoçado. E na próxima Olimpíada, quem sabe, a gente vai ter um medo. Eles não sabem nadar, mas sabem cantar. Com vocês, a dupla Samucão e Samuquinha. Eu me enxergo um arião e marco um almoço tão angelical. O mergulho do meu pai. Feliz dia dos pais, para todos os pais do Brasil. E eu sou de onde? Eu sou da Paraíba. Eu sou da Paraíba. É meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Uma homenagem aos painhos do Brasil. Lugar tão lindo assim, pra mim é joia rara. É o que nós achamos em João Pessoa. Achamos no Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Legenda por Sônia Ruberti